A gente vai tomar a Zona Oeste toda, o tanque vai ser nosso, tu vai me ajudar nessa porra, vai dar merda isso, tem mais bico naquela porra do que no meu batalhão, só um minuto. Ó, Fato, fica tranquilo, tá acontecendo uma paradinha agora que vai mudar nossa vida, fica tranquilo. Eu vou machucar as vagabundas de São Paulo para quebrar barna foda e representar no caralho é porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo, hoje eu vou machucar as vagabundas São Paulo para quebrar barna foda e representar no caralho.